Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo E tamo aqui hoje de Rengar, velho Esse cara quase que não me dá lixo, velho Esse cara tá fazendo lascar com a minha vida mesmo Mas vamo lá Rengar é um campeão que eu venho treinando bastante com ele E jogando bastante mesmo Eu queria treinar com um campeão aí que fosse Assassino, por assim dizer Eu não tenho nenhum jungle assassino Realmente meus jungles são todos tanques Então eu queria um assassino Então eu resolvi escolher o Rengar E meu, o bicho é muito forte Hoje eu tava querendo invadir o Jarvan, cara Mas não vai rolar Por que não vai rolar? Porque meu time demorou pra vir da list E aí eu perdi muita vida, aquela coisa Então vamo lá Vou ter que me virar assim mesmo Eu espero que dê pra fazer o Red Acho que vai dar Porque o negócio agora é voltar com 700 de ouro Na mão Vou botar uma margem aqui, né Porque o que é o Jarvan? Jarvan não vai vir, né? Mas, mas Aí a gente vai dar pra fazer Curar um pouco aqui Fazer os periquitos Fazer os periquitos e vamo base Eu queria já gankar de cara, cara Mas eu perdi muita vida Não vai rolar Eita, eita Box lane Não quero trocar não, velho Não quero trocar não Que é fria Ó, vamo lá Esperar os 700 de gold aqui Aí, fechou Eu quero pegar aquela Nida, velho Porque dando um bote é uma Leblanc Vai ser complicado Lá embaixo tem uma Lulu Já começaram a perder Só não sei como que um combo tá perdendo com a Nida, velho Sei que a Nida foi bufada agora, mas Vou tentar chegar, velho Eu precisava dos meus stacks, velho Não vai dar, não Vai, amiguinho Puta vida, velho Os minions não deixou Maus Maus mesmo Maus mesmo Não era a ideia Os minions não deixou chegar Pra não poder estunar Pra não poder parar ela Bom O problema que tem Nosso amigo Rengar É que ele é um campeão de snowball Ou seja Você não vai deixar muita kill pro seu time mesmo Apesar que não foi essa a ideia Não foi essa a intenção Que eu não matei ali A intenção era realmente ajudar o Kong Mas Eu vou ter que voltar pra cobrar esse Eita 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 Bate mais uma Bate mais uma Boa Bom Pelo menos Matou e morreu Eu vou Eu vou Eu vou rushar meu level 6 Por que eu estou com um time Um time Um time Um time Um support Cara Eu não tenho nada contra o time Um support Tenho contra o time Mas não Mas O cara Eu tinha pedido o jungle já Primeiro Aí o cara ficou de De firula Sabe como é que é Bom Os caras recuaram Então eu vou Cadê o O aronguejo O aronguejo Cadê o aronguejo Aqui não O jungle deles é um jarvão Até agora eu não vi o jarvão Até agora eu não vi o jarvão Aparecendo Ô filha da mãe Olê Fúria Fúria no máximo Ah vai Não quero gastar o stack Você tem que estar sempre com a fúria cheia Pra poder Ter um gank efetivo Tipo agora Matei Uhul Tá morta Vou deixar o tower guard aqui Vamos lá no seu blusinho Amigão Vamos lá Tô indo lá Com o maior prazer Posso ter dado o primeiro vulto a ele Direto já É a melhor Nada aí Nada aí Tem um jarvão aí Eita Eita Isso não é bom Isso realmente não é bom Segura o S Aê Ok Mil setecentos de louro É daí Eu vou ter que dar uma puxada nesse bote Urgentemente Correto Comprar uma pink Eu não costumo trocar o Desplegar o red Eu não costumo Ai Ai Sai daí Sai daí Vocês dois Um base Fica não Não fica não Bobeira Bobeira Desse jeito não Vamos lá Vamos lá Eu pego aquela nida Ai Quatro stacks 48 segundos Para a nossa ult Olha lá Isso que é problema Ai complica Viu Anitta está debaixo da torre Eu preciso ir naquele bote Preciso ir naquele bote Urgentemente Não é para ter gastado Agora Vamos deixar a nossa pink aqui Para o nosso mid lane Ficar sossegado Aí Já levanta no top Ok E eu tenho ult Só que eu preciso destacar Velo O Kong O Kong Visitou Você ficou amigo Ok Agora eu vou Foi Foi se Foi se Foi se Se o time Vai meu filho Vai meu filho Vai que você pega Vai que você pega Não Aí não Aí não Aí não Aí não Aí não Aí não Já caiu a torre Já caiu a torre aqui Deixar o Kong Farmando E dar uma forçada lá Quanto tempo Os buffs Um e pouco Ok Tudo assim O gank do Rengar Sem a ultimate Realmente fica bem mais complicado Dá para gankar Mas fica bem mais difícil 30 segundos E eu vou lá de novo Caramba Eu precisava pegar Stack Eu precisava Stack Cadê o O aronguejo O aronguejo O aronguejo Chora Tipo agora Assim 15 segundos Eu vou vir pela lane De novo Deve ter o Ward ali A galera Aponhou muito ali já Bate Boa Boa time Muito boa Muito boa Muito boa Muito boa Bom A galera deve levar Pô Deve ter forçado ali Para levar Sou uma anta Mas olha aí Tem um jarvão Agora vou fazer isso aqui Preciso de implementação De armadura Agora o bicho vai bater Por que? A gente precisa de redução De tempo de recarga E implementação de armadura Que é para bater E bater Com o osso doído O cara está Dois níveis atrás Aí é preço Eu precisava De stack Isso Fica aí mesmo Boa Boa time Fica brincando 15 segundos 15 segundos O blue Já voltou Qualquer coisa vai Vai lá Te dou na volta Te entrego Na volta Vai que eu te entrego Na volta Amigão Só perdeu a torre Lá Ai LB Sai daí Sai daí Velho Sai daí Maluco O cara fica Para brigar Com uma LB Velho Oh my god Lógico É uma LB Os cara Estão por aqui Velho Ah Sua filha da mãe Filha da mãe Flechou Velho Toma Toma Chifruda Mas tem torre ali ainda Velho Aí não dá Aí não dá Time Opa Onde que tem o Ward Ah Não é aqui Ui Tem uma Nida Aqui velho Olha que eu vi Não tinha visto Essa Nida Aqui não É daí velho Teamfight Para 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 Não Teamfight Não O problema do Rengar Só é que ele não tem Teamfight O empate dele é muito fraca Fraca De um modo de dizer assim Ele é um campeão Para você dar pick-off Para você pegar o cara Marcando touca Vamos assim dizer Então Você tem que Guardar Por isso que eu não troquei Meu trinket ainda E como eu chego invisível Para os caras não me ver Os caras tem que ter Nossa Ela fez Ela fez manopla Cara Bom Enfim Não testei Não testei Então não posso dizer Aí Então A ideia Não era Ficar Nossa Tomou Lança Toma filha Amiguinha Ah nada É nada É nada É nada É nada Boa Só o Slow já Resolveu o problema Deixa eu ver Drag Tem drag Vai rolar Bombase Bombase Fechar Fechar isso aqui Pelo menos A gente tem que evitar Teamfight Galera Não dá Para ficar Não Rapaz Você é doido Botou a cara Para uma LB Rapaz Nunca bota a cara Para uma LB O dano dele Está entrando Pelo menos Vou tentar Ir naquela bot lane Bom Já levou o top Show de bola Mais um nível No ultimate Se o time Tivesse chegado Opa Peguei Isso aí Você está de sacanagem Você está de sacanagem Não consegui pegar Você carrega Mais um pouquinho Você carrega Mais um pouco Mano Está sem mana Rapaz Vocês estão botando Na cara assim Se carrega Mais um pouquinho Eu matava Eu não O cara matava E eu não consegui Matar os dois Que sacola Na hora que eu vi O que aconteceu é o seguinte Ah Tem que recuar Na hora que eu vi Na hora que estava Todo mundo Eu tentei levar Um comigo Simples assim Porque eu vi Que não tinha mais jeito De voltar Então A gente tenta levar Pelo menos um Pô Precisava ir com esse drag Precisava ir com esse drag Caramba Quando tem Lulu No outro time É tenso Lulu Buffa tudo Vira um Tedel O que os caras Estão brigando Vamos lá Então Agora que é o problema Eita Conta quem esse cara Está brigando Galera Teamfight Não é Não é A nossa ideia Eu vou lá Naquela Sivir Olha como Que vai Ah Sua vadia Velho Vou atrás dela Não tem problema Não Pena Pena Que pena Que pena Que pena Que pena Que pena Opa Vou matar Um aqui Peguei 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 Ah Lulu Lazarenta Velho Vamos lá Vamos 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 pro Red Vamos pro Drag Tira pra fora Aê Boa time Boa Cadê o Varus? Vem ô tio Varus Tá Agora eu vou fechar Agora eu vou fechar Minha humus A filha da mãe usou O escudo Cara De feitiço Pra não tomar O meu 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 Pronto Agora tomo de humus Agora na hora que não ultar Eu simplesmente Ult ativa humus E vai Só vai pra felicidade Os caras não largam o bot Não Vou pegar meu Red Tem uma LB Estudando Top Olha o dano Que dá Só entra o dano Isso O cara quer não pegar meu É que pega Não Não pegou Errou Galera O negócio nosso é pick-off 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 e poke Exatamente Humm Duro que essa Essa lazarenta Tá judiando E nós não tem um tanque Ui Ui Quase que eu levei A lazarenta Quase que eu levei A lazarenta Errei Ah Tá bom Vai Chega Deu Deu Já deu Já deu Cara Eu vou explodir Aquela lazarenta Vai Não Avançou Quero explodir O ADC Agora eu fui Velho Nossa Tomei tudo Velho Tomei tudo Vai time Boa Vai Mata Mata Boa Aí ó Beleza Três pra um Perfeito Só leva a torre Tá Mas tinha que levar a torre Levar a torre time A torre Ai Deus Pai Muito engraçado Morreu Vai morrer também Tinha que ter levado a torre Nós estamos ganhando E perdendo Tá Vamos lá Boa Nós vamos perder a torre Como assim Nós ganhamos a teamfight E vamos perder a torre Ai é uma inhaca Meu hein Bom Levar uma T1 No bot pelo menos Ok Tá ruim Mas tá bom Eu esqueci de ativar YUMUS Na hora que eu ia pular Ei Tristana Tristana se encurgou Tá Deixa eu fejar Agora Vou fazer o último sussurro É Mas um deveria ser esse aqui Cara Não seria Dominique Hum Tinha que ser o outro Feridas dolorosas Eu vou fazer dolorosas Por que que eu vou fazer Feridas dolorosas Por caso da Lazarenta Da Lulu É como a Lulu Dá essa inhaca Desse buff Inútil caramba A4 Pra não deixar ela curando Muito Hum A galera exagerou Deixa eu ver Eita Boa Pisou no cocô Morre aí Morra aí Vai lá defender Velho Troquei um pouquinho Mais de stack Ai tomou Pô galera Nós estamos Vamos lutar Gente Nós estamos ganhando Velho Tá morto Tá morto Vamos, vamos, vamos Leva essa torre Leva essa torre Leva tudo Leva tudo Utou 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 O chato O chato do Rengar É você ter que ficar Toda hora É Com 1400 Vamos pro drag Estacando Você tem que estar sempre Preocupado com os stacks Tem que estar sempre Com a fúria Sempre cheia Ou pelo menos com 4 Três dragões pra nós Nenhum pra eles Não, nenhum pra eles Perfeito E na hora que você pula Você sai jogando E Que Bom, depende da situação Ups Faltou um pouquinho Pra me fechar Você não vai ficar bolado Comigo não, né Eu vou trocar isso aqui Pra isso aqui, velho O certo não era isso Mas Aí, partiu Não, sai daí, velho Sai daí, sai daí Sai daí Só sai, velho Boa, velho Boa Me viu muito bem, velho Belo, lé Tá todo mundo lá? Vou puxar, velho Não dá tempo De eu chegar lá embaixo mesmo Não, amigão Você tá fazendo aí? O que você tá fazendo aí? Cara, é uma nida, velho Aprengi Tá preso Ai, ai Que louco, velho Ah, o cara ficou preso, velho Que hilário, velho Que hilário, mano Eu acho que o cara lagou Só pode, velho Que hilário, velho Essa foi hilária, cara Nunca vi um negócio desse Ai, 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 ai Tá bom, tá bom Fui, vazei, vazei Ou não Poxa, quem que pegou ali, velho Poxa, eu não tenho ult 14 segundos pra minha ult Ai, ai, ai Ai, tá bom Tá bom Tá bom Fui, vazei Caceta, mano A menina tá me acertando toda hora Qual é? É, acho que tá na hora de trocar o trinket, velho Pro vermelho Vamos lá Se vier todo mundo Dá pra fazer Mas tinha que vir todo mundo, velho Vai, só vai Caraca Vai lá, o conde Tanca lá, velho 800 Boa Aê Mestre de caldo BR, mano Mestre de caldo BR Agora Agora é pra terminar de explodir Pô, TK Mas você vai fazer mais Tem de dano, TK Fica muito papel Fica muito papel Mas como eu falei Propósito desse Rengar É Explodir um cara, velho O negócio é explodir, velho Vou botar uma Uma dessa aqui Fica bonitinho Achei uma Mas não dá pra ir lá, não Cara, eu vou puxar aquele top, velho Tô nem vendo Pô, ainda bem que a gente avisou, né Pra sair fora Enfim Segurar aqui Gente, nós estamos de baron Porque nós estamos brigando com os caras Velho Vamos puxar a torre Gente, pegou o baron, gente Tem que empurrar a torre Ah, dois pra um Tá bom Tá ruim, não Como diz o Atch Eu adoro fazer split push E menos três, velho Só continua O resto tá lá no meio Ai, sai de mim, torre Ó vai Ó vai Boa Vai no Inib Vai no Inib Boa Bom, não dá pra Só leva, só leva Vamos ver se ainda consegue Explodir um alvo Hum, eu queria tanto um alvo pra explodir Ah, fui explodindo Ah, me empolguei Me empolguei Boa Eu sou batendo o Minion Morreu Olha, rapaz Não vai dar tempo Morreu Puta vida, velho Pensei que ia conseguir explodir o cara ali Mas juntou muito Deus com cima de mim, mano Foi pouco, não My bad Errei, errei feio Vamos ver se o Kong tá fazendo tanque Ah, nada, velho Só dano Ah, como eu falei O negócio nosso não é Não pode ser Nossa Não pode ser Teamfight Tem que ser pick-off Ok Ah 425 Fechar E aí na fecha um último item De defesa Boa Fizemos o quarto Dragon Vamos empurrar, velho Empurrar o resto Empurrar, bot Vamos lá Poxa, eu fui tão empolgado pra pegar aquela Nidalee Mas Nidalee sai muito fácil Tenso Nidalee sai muito fácil Vamos puxar o bot Deck pega Acho que não, né TK Quase pegando Aí Usei esse deck Nossa, o outro cara matou Boa, só leva Já estão todos lá Boa time Boa time Boa time Um errei Credo Um no meio Um no meio Um no mid Dois no mid Dois no mid Quase que eu vou, velho Peraí, moleque Quase que eu fui pros Kiabo Nossa Se ferrou, velho A tentativa foi boa O cara usou o estudo de feitiço muito na hora certa, mano Foi pouco, não Foi muito Dança da morte, velho Ah, dança da morte, velho Fechou Já era Vambora Estreio Minuto Minuto e vinte e cinco Para o barão Deixa eu ver como estão esses inibidores O inibidor já está na metade O inibidor está na metade do tempo Então dá tempo de fazer o barão pelo menos É, não suponho que fechou o anchi Eu vou fazer dano Estou nem vendo O negócio é agora Ai, 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 ai Ixi Sumiu, velho Baron Só vai, Baron Vem, Tristana Vamos lá Vamos lá Nossa, trinta segundos, velho Parado aqui é tenso, hein Será que ninguém vai vir aqui? Acho que não Ó, vai voltar o inibe Nós vamos ter que quebrar os inibidores de novo Não podia ter porque ele pode puxar tudo Então tá Vamos lá, Baron Vai embora não, velho Esse aqui vai tancar, mano Vai voltar os dois ao mesmo tempo Quando a gente quebra aqui, já era Vamos lá, Tio Baron Vamos lá, Tio Baron Agora cai fácil demais, velho Boa Vamos lá Vamos empurrar Hum, quase que eu pego Quase que eu pego, velho Vamos empurrar O que eles estão fazendo aí, mano? Nossa Ah Que lugar bad pra brigar, velho Ah, morreu Não vai não Não vai não Tá Adios, Baron Adios, Baron Pra que Baron, né? Pois é, ele deve ter feito pouco tanque Ahn Hum, tem uma Sivir muito bolada, velho Vamos lá pegar a Sivir Pô, dois inibidores expostos, velho Não vai perder uma fight na bobeira Ai, encostando no olho A Sivir tá muito forte Tá com oito kills Ah, decidi onde você vai, Varos Decida, amigo Mas a gente precisa desse drag Urgente Precisa desse dragon Com urgência Putsu a vida, velho Boa, matou Boa, agora vai Agora vai Tchau Só chora Aqui, aqui, gente Aqui, gente Matou Tá bom Vamo pro Didi Vamo pro Didi Peguei Por que virou em mim, velho Qual é a torre Torre FDP, velho É, mano Não tem ninguém pra tancar, não Tá, espera chegar agora É, agora as minas chegaram Nossa, nossa mãe Sumiu 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 Didi 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 É isso aí, galera Espero que tenham gostado Do nosso rengar Bicho é monstruoso Deve ter um pouco mais Stank Mas se você vai jogar aí Na base do pick-off Que é pegar o cara ali Fora de posição E tal Meu, rengar é muito tenso Muito foda Ok Então Pra quem ficou Quem gostou Deixa aqui seu like Compartilha Comenta o que você achou do vídeo E até a próxima Fui Fui